Os amantes do universo têm um rolé para chamar de seu no Rio. Cola aí que eu vou te mostrar tudinho. Toda quarta e sábado acontece lá no Planetário da Gávea a observação do céu noturno na Praça dos Telescópios. Durante a atividade é possível observar a Lua, os planetas e outros objetos celestes com os telescópios e ainda identificar estrelas e constelações a olho nu. Uma parada maneira é que os astrônomos trocam uma ideia com você antes do passeio começar para falar sobre o céu do dia e tirar as suas dúvidas. No Planetário da Gávea você ainda pode conhecer o Museu do Universo e outros experimentos interativos e exposições. Entre eles as cúpulas Carl Sagan e Galileu Galilei, onde acontecem exibições de filmes sobre o universo, a Biblioteca de Ordano Bruno, com cerca de 2.500 livros no seu acervo, o Anfiteatro, o Auditório Sérgio Mendes e o Espaço Galileu, direcionado para a recriação infantil. Agora uma dica dos astros. Com a doação de 1 kg de alimento não perecível para o projeto Mesa Brasil do Sesc, a entrada é gratuita. Mas fique esperto que são 160 senhas entregues até as 7h30. E a dica para você não perder é chamar o seu 99 e colar lá com antecedência. Informações importantes. Por motivos óbvios, a observação do céu só acontece quando não está nublado nem chuvoso. Então vale a pena dar aquela olhadinha no tempo antes de sair de casa, tá? Quer mais dicas de rolêzinho pelo Rio? Fica de olho aqui na catraca, que a gente vem sempre com uma dica quente para você colar com o seu 99. Já é? Beijos. Fui. 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 Fui.